100 dólares ele ganhou, eu vou depositar 100 euros, usando o cupom SONHO vai pra 140. E o mínimo a gente tem que sair na conta dele com 20 dólares pra valer os bits que ele mandou. E aí depois a gente foca em ganhar algo a mais. Vamos começar a abrir nas caixas grátis aqui. Ah, o Macaque Easy Hardened é sonho. Puta, tu quer o Macaque Easy Hardened? Tá bom, tá bom. É um pedido assim... É um pedido arriscado. Tipo, tu quer correr esse risco mesmo? A gente vai garantir alguma coisa pra tu. Você realmente quer correr esse risco? Porque vai ser arriscado, é claro, né? Vamos... Arriscado demais, né? Vamos safe. É, então. Eu também acho arriscado. Macaque Easy Hardened? A gente tá falando aqui de 100... Ih, mano! Impossível não é, tá? Não é... Tipo, é arriscado, mas não é aquele risco tremendo também não, tá? Dá pra ir. Não é aquele bagulho arriscadaço também não, velho. Paulo, dá uma olhada no Discord que eu ganhei com uma caixa de 7 dólares. Deixa eu ver o que você ganhou numa caixa de 7 dólares, meu querido. Caralho, 200! Tu fez 7 dólares e virou 211? Depois abriu uma de USP e veio... Caralho! Mano, olha só. Tu tem bastante opção aí. Tu ganhou uma alpe de 211 dólares. Tu tem gut, ursos, gut, luva, estileto, gut, shadow. Parabéns, parabéns demais, velho. Vamos lá, então. Vamos garantir alguma coisa pra ele aqui na caixa covert padrão. Vamos abrir umazinha aqui. A gente quer pelo menos 20 euros. Ai, para! Para! Ai, filha da puta! Pelo menos 20 euros pra ficar safe. Vamos abrir mais uma. Até dar 20 euros. Depois a gente vai pro dream dele. Primeiro é 20 euros na conta. Caralho, mas aí é foda também, né? O bônus já foi embora. A gente paga uma skin de 10 aí, pelo menos, vai. Pra gente ir atrás da AK dele, vai. Legal! Pagou bem! 40 euros. Show, 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 show. Agora tu vai sair com essas três skins aqui. Uma Desert Eagle Print Stream de 40. Uma M4 Living Color de 5. E uma PP Bison de 5. Ou seja, 50 euros. Tu mandou 20 dólares em bits, né? E já ganhou 50. Pá. Pá. Pum. Desse jeito a gente mantém a porcentagem alta lá na outra. 56, 92, 81. Caralho! Mano, o primeiro tiro tinha pego, velho. Pá. Pum. 21, 43, 28. Esquipamos três heads. Em teoria, agora dá pra dar ali o trambucada. Por favor. Cortei! Tá lá! Vamos! Que aqui o Profit foi lindo, maravilhoso, irmão! Aqui o Profit foi de 50 mais 166. 116, mais ou menos. 116 euros de lucro. Que na Steam pode ser que vale mais, né? Vamos dar uma olhada. Isso é cupom SONHO no CSGO.net, meus lindos. 40% de bons. Depositamos 100. Fizemos 200. Lá vai pedrada aqui na conta dele. E o sorteio mensal do mês de julho é de uma K47 Gold Arabesque com quatro adesivos dourados da FURIA e mais 10 facas Tiger Tooth. Esse sorteio está avaliado em mais de 60 mil reais. E para participar é muito simples. Basta depositar no CSGO.net utilizando o cupom SONHO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Paulo, quantos beats preciso mandar para você jogar na minha conta do CSGO.net? Puto, irmão. Pior é que os beats igual hoje. Vai rolar um sorteio igual a esse que rolou. 100 dólares no CSGO.net para todos que mandarem beats. Olha, um adesivo da FURIA holográfico. Da Nine holográfico também? Caramba, quatro adesivos holográficos, mano. Esses adesivos são bonitos no CS2. Ela vale 1.163 reais. Calma que a gente já vai ver se ela está bonita no CS2, hein? E ainda tem para chegar aqui para ele uma Desert Eagle Print Stream, uma M4A4 Living Color e uma PP Bison Judgment of a Noob. Eu acho que essas três skins aqui, todo mundo já sabe como que é no CS2, né? Então, isso daqui eu vou deixar que ele aceita lá, na tranquilidade. Na hora que chegar, ele aceita. Ele vai solicitando caso não chegue logo. Caso volte para o site, ele aceita, ele resolicita, e tudo mais. Olha, mano. Ela não veio com muito azul, mas ela veio com um douradinho legal, velho. Bonita. Floatzinho dela, 0.93. Para vocês verem que no CS2, mesmo a 0.93, não estão feias, né? No CSGO, ela estaria bem acabada, mal acabada. No CS2, ela já está bonita. E esses adesivos aqui são um charme de outro mundo, né, velho? Se pá que o maior destaque da skin em si são os adesivos dela. Não é nem a skin em si, os adesivos são muito legais. E é uma AK extremamente bonita. Não tem como negar. Esse que é o legal da Casey Hartnett, né, mano? No final, todas as Casey Hartnett são bonitas. Mas cada um tem o seu charme. Cada Casey Hartnett tem o seu charme. Mas quem tem que gostar, no final das contas, é apenas o Batman Verde. Batman Verde, você gostou, Batman Verde? Você gostou? Fala aí no chat. Não tem como ser melhor. Tá lá. Lembrando aí, guys. CSGO.net, o Ponsonho, né? Depositamos aqui para o inscrito. Vou mostrar para vocês aqui, ó. 100 euros. 100 euros aqui, ó. Há 12 minutos atrás. Usando o cupom Sonho. E ganhamos mais ou menos... Ó, essa AK aqui não vale 166 euros, né? Ela vale, na real, 217 euros, irmão. Se a gente considerar que todas essas outras aqui valem esse valor que tá falando aqui mesmo, 40 mais 5 mais 5, mano, aqui a gente vai para 67, mano. 1.430 reais, mais ou menos. CSGO.net, cupom Sonho, 40% de bônus. Independente do valor que as skins valem na Steam, essas aqui que ainda estão para chegar. Uma coisa é certa, o Profit veio. No papapuntei. Deu certo demais. CSGO.net, cupom Sonho, 40% de bônus no seu depósito. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti